Olá, estamos no Centro de Artes e Letras, na Sala Cláudio Carriconde, onde ocorreu a exposição O Cântico do Calvário. Bom, nós aproveitamos para conversar com alguns artistas que expuseram suas obras de arte. Bom, pessoal, uma boa dica para quem gosta de coisas belas, coisas bastante interessantes, é visitar o atelê do Centro de Artes e Letras, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, onde está sendo realizado o Cântico do Calvário. Uma ideia que surgiu há algum tempo atrás, e essa ideia é desenvolvida do professor Alfonso Benetti, juntamente com o pessoal que participa do atelê. Alfonso, parabéns com o atelê, realmente, a gente nota que vai ser um sucesso, um quadro excelente em qualidade. Como é que surgiu a ideia, como é que tu fez o sorteio dos quadros, como é que a participação dos artistas nesse atelê? Muito bem, Jair, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Essa ideia é uma ideia que surgiu no atelê de pintura, que é o atelê que nós temos aqui na Universidade do Centro de Artes e Letras, e com grupos de alunos, a ideia foi deles, talvez inspirados por aquela outra Via Sacra, feita numa ocasião por professores e, vamos dizer, capitaneada pela Associação Italiana de Santa Maria. E aí a gente resolveu fazer esse trabalho, padronizamos os suportes, para que todo mundo trabalhasse no mesmo tipo de suporte, e sorteamos estações, da primeira até a décima quarta, sorteados. E aí cada um trabalhou com a estação que lhe coube e fez a leitura, a interpretação daquela passagem da Via Sacra do jeito que ele entendeu, da maneira como ele quis fazer. Então vocês vão encontrar aqui interpretações muito variadas, algumas mais próximas do tradicional e outras muito longe até do tradicional, em termos de uma leitura da Via Sacra. Todos são do atelê de pintura, todas as pessoas que trabalham comigo, e eu sou um participante, até mais do que um coordenador, ou menos do que um coordenador, eu sou um participante do grupo. Mas tu tem uma responsabilidade grande, que esse pessoal passou pelas tuas mãos, não é? Com certeza. Que orientação tu dá para o pessoal numa hora dessas? A gente tentou, não é, Jair? Nem sempre é possível, a gente tentou fazer o melhor possível em termos também de pintura, não só em termos da representação das cenas, ou do que eles quisessem representar, mas em termos da pintura, que a pintura tivesse, sempre que possível, uma boa qualidade. Ou seja, contar esse episódio, entre aspas, contar esse episódio, os episódios da Via Sacra, mas ao mesmo tempo tentar colocar isso com boa qualidade na pintura. Às vezes as coisas nem sempre mantêm isso, porque o grupo é diversificado, é muita gente, em estágios diferentes na sua formação aqui no Centro de Artes, então nós temos gente com maior maturidade, com menos maturidade, mas eu acho que o interessante é essa diversidade que vocês vão encontrar aqui também. Bom, Afonso, eu sou leigo, mas modéstia à parte eu tenho bom gosto, a qualidade é excelente, porque a gente observa assim, a qualidade, um estilo, a gente nota assim que tem cara aqui praticamente com estilo definido, como é que sente o teu ego numa hora dessas, de ser o orientador dessa pessoa e também o estilo deles começa a se aprimorar e se aperfeiçoar? É isso, quando eles chegam no ateliê, eles vão ficar um tempo trabalhando com a gente, eles iniciam uma caminhada, vamos dizer assim, no âmbito da pintura, das artes, da pintura da arte, das artes visuais. E a ideia é essa que você coloca, quer dizer, no fundo está, ou sempre está presente esse projeto, essa questão, sabe, de que eles vão construir seu trabalho, seu trabalho pessoal, com suas características, a sua pintura. E ela vai ao longo do tempo se modificando e vai amadurecendo. Nós temos gente aqui realmente já com boa maturidade, um trabalho sério, sabe, com muita qualidade, com características bastante pessoais e outros ainda não tanto, mas que estão construindo. A ideia desde o começo é essa, que a pessoa trabalhe o tempo todo de uma maneira séria, engajada e buscando a construção desse trabalho pessoal. Claro que eu fico satisfeito quando vejo que o trabalho é bom e a pessoa está encontrando um caminho, né? O que me surpreende aqui, não sei se aconteceu contigo, mas surpreendeu porque olhando assim os quadros, as interpretações que o pessoal fez, né, a leitura que eles fazem em cima da Via Sacra, é bem interessante. Nós tivemos Cristos femininos, nós tivemos Cristos negros aqui, né. Você surpreendeu também o fato do pessoal partir para esse tipo de interpretação? Bom, como a gente trabalha com esse pessoal há um bom tempo, eu diria para você o seguinte, não me surpreendeu muito não, porque circulam já há algum tempo, sabe, outras interpretações, a ideia de que o Cristo não seria branco, não seria aquele homem europeu de cabelo loiro, sabe, ele não seria assim, ele é de uma terra que provavelmente não tinha gente branca assim. Então começa a se ligar. E também a questão do Cristo ser feminino, sabe, quer dizer, para muita gente, ele está se colocando nisso. É uma ideia, digamos, eu acho legal, porque é mais abrangente, é uma ideia que quando ela entra no âmbito religioso de cada um, esse Cristo pode ser alguma coisa muito mais abrangente, ele atende, ele abarca todas essas dimensões, eu acho, né, Jair? A gente nota também que tem bastante aqui, a gente nota umas influências de cubismo, de impressionismo, né, até um pouco o realismo, hiperrealismo, né. Como é que é isso? Tu chega a sugerir as escolas, o pessoal lhe escolhe livre, espontânea vontade, assim? Não, no ateliê as pessoas vão buscando o seu caminho, eu procuro orientar dentro de todas essas possibilidades, desde uma questão, colocando assim, em termos um pouco alargados, desde uma questão muito realista, ou narrativa, bem narrativa, até uma questão abstrata. Eles têm todas essas possibilidades. Quer dizer, eu preciso que eles se sintam bem, que eles encontrem o caminho expressivo deles, e para mim, lá como orientador, eu não vou colocar um estilo como válido, não, eles vão buscar o deles, e pode passar por todas essas variações que você coloca. Eu vejo esse resultado decente e realizado, tranquilamente, eu acho que sim. Eu gostei, eu gostei de bastante coisa, tem coisa boa, gostei. Então tá, vamos conferir agora as obras, vocês virem o espetáculo que são aqui, as obras do ateliê. Bom, aqui no canto do Calvário, algumas coisas nos surpreendem, uma delas é essa obra aqui. O William Silva, que já teve o nosso programa, e nos impressionou, né. Bom, William, como é que foi a tua inspiração, quando te sortearam esse quadro, e como é que tu surgiu a inspiração, no que te inspirou fazer esse quadro? Na verdade, foi bem demorado para fazer o quadro, não tinha uma ideia pronta para desenvolver ele. E foi em cima do trabalho mesmo, insistindo, refazendo, até chegar no final. Como assim, refazendo, que tu diz, o que diz refazendo? Ah, tu parte de um projeto, assim, mas o resultado final não vai ser como tu planejou no projeto, né. Tem a questão da tinta e da massa, tu pode tirar, pode mexer, a tinta óleo permite isso, né. E como é que foi esse desafio para ti, assim, tu já teve algum outro desafio, ter uma temática, um tema e fazer um quadro? Não, não. Foi um grande desafio, uma pintura sacra, né. E eu acho que para todos nós foi um desafio trabalhar com um tema predeterminado já, né. Bom, Elenice Dulo, outra que está participando aqui do ateliê, é bom, Elenice. Esse desafio que tu teve, uma temática, fazer um quadro sobre a Via Saga. Como é que tu viu, como é que vem inspiração para te fazer o teu quadro? É, precisa de bastante inspiração, porque eu não pintava figura humana. Eu pintei gato, o curso todo. E aí, era uma ideia nossa fazer uma exposição coletiva e sorteamos um tema, né. A temática foi a Via Sacra, cada um tinha que escolher. E foi sorteado, né. Eu gostei da minha porque a Verônica enxugou o rosto de Cristo e eu estava fazendo um trabalho com estudo de tecido. Então, para mim foi bom, né, porque eu pude explorar a parte do tecido na minha pintura. E tal ser humano para ti foi difícil? Como é que é? Ou pretende continuar agora, deixar um pouquinho os animais, fazer mais seres humanos? É, agora eu vou ter que praticar mais, né, a figura humana, porque tem coisas que podem ficar melhor. Já tinha passado, assim, por um desafio, fazer um quadro, assim, através de um sorteio, de um tema que talvez nem tenha passado na tua cabeça, já tinha passado a experiência, né? Não, eu participei de uma seleção na rodoviária, só que a gente escolheu, né. Então, é diferente, tu participa de uma seleção, mas com algo que tu havia escolhido, não que alguém tinha sorteado. Então, é diferente. Mexe um pouquinho com o teu estilo, assim, a tua vocação, fazer esse tipo de quadro. Agora, já que você teve que mudar, sair de uma natureza para outro tipo de natureza. Não, mexe é o que estimula para estudar mais a figura humana, mas não que... E dá para colocar um pouquinho de cada um em cada tela, então, é tranquilo. E a importância do ateliê, assim, para vocês, como é que é? Ah, o ateliê é a minha segunda casa. Eu já terminei a parte do ateliê, porque eu faço licenciatura. Então, eu já terminei a parte, né, são os semestres que a gente tem que ficar, já terminei, mas continuo ali. Quer dizer que mais quadros teus estão programados na veranissagem futura. Com certeza. E a gente vai querer conferir, tá? Tá bom. Parabéns, teu quadro. Maravilhosa. Obrigada. É, realmente, os quadros além de muito bonitos, muito significativos. Infelizmente, a exposição já encerrou. A gente espera que ela retorne em breve. Bom, mas o programa Aplauso esteve acompanhando a apresentação teatral, uma escola de surdos aqui em Santa Maria. Um belo trabalho da nossa universidade com a comunidade. O programa Aplauso está hoje na escola Reinaldo Fernando Coser, na escola do bairro Lourenço Santa Maria, onde nós estamos acompanhando os alunos do curso de arte sênica, que estão fazendo teatro nessas escolas. E, principalmente nessa escola, um grande desafio para os alunos que são integrantes do programa do PIBID. Bom, eu estou aqui do meu lado aqui com o David Milani. Bom, David, você está numa escola de alunos especiais. Fazer teatro onde a palavra é fundamental. E aqui a palavra chega a ser um elemento não necessariamente essencial. Como é que é esse desafio para vocês? Bom, acreditando o teatro como uma forma de expressão e comunicação, e, principalmente, o espetáculo que faremos hoje, que é a linguagem do palhaço, a gente acredita que não fica apenas na voz, na palavra, e sim o corpo como forma de expressão e o teatro, a arte, possibilitando esse encontro, diferentes, sendo ouvinte ou não ouvinte, que possa haver essa comunicação e esse encontro. E, assim, conseguir esse desafio, porque o artista precisa se colocar em desafio, somos futuros educadores que estamos em desafio, e o PIBID, o Programa de Iniciação à Docência, do curso de licenciatura em teatro, com as escolas, a abertura das escolas para isso, acaba possibilitando essa experiência e essa vivência que vai nos tornando cada vez mais capazes e mais motivados. Quando eu falo em desafio, porque essa escola aqui é de alunos especiais, são deficientes auditivos. Bom, mas eu acho que também, nesse aspecto do desafio de vocês, também possibilita uma coisa que é fundamental do teatro, que é a pantomima. Isso aí entra no esquema agora, principalmente o fato de que a gente é um palhaço, lembra muito disso, né? Chega a entrar nesse esquema ou não? Entra, entra, eu acredito que entra, sim. O texto que baseia o trabalho é um texto do Plínio Marcos. Então, o trabalho começou na rua, ele começou sem o texto, só com a questão do corpo, a expressão, a não estar apenas no que é dito, mas sim de como a gente pode expressar isso. Então, tem muita pantomima, muito da linguagem, do palhaço, do público, da reação, de ter esse diálogo com o público e vamos ver o desafio aí, como que... Entra o Stanislav, com a mente dessa conversa aí também, ou não? A reação do personagem, do corpo, tudo isso aí entra? Entra, entra. Se tratando de teatro, acho que a gente não pode, onde começa uma coisa e termina a outra. Eu acho que somos influenciados por diversas coisas, seja na parte artística, quanto na parte social, educacional, e tudo isso entra. O artista precisa disso. O artista, através da sua arte expressa, então, precisa ter tanto a parte técnica de ator, quanto a parte de vivência. Então, é regado por essas diversas fontes, seja de técnica teatral, quanto experiências educacionais ou da vida. Como é a sua experiência como diretor? Principalmente nesse aspecto particular hoje. Esse é o primeiro trabalho que a gente está circulando, estivemos em alguns eventos. Estamos na mostra do PIBID, sou do grupo da Caratapa de Teatro, que é um grupo formado por licenciados em teatro aqui de Santa Maria. Esse é o primeiro espetáculo do grupo. Então, é um aprendizado, a parte de direção, a parte de atuação. Não tem como falar em teatro, em processo criativo, em processo artístico, sem pensar de forma pedagógica. Então, estamos aprendendo juntos, em duas vias, os atores, o diretor e com o público. E assim vai. Tem o projeto também de levar para a escola, falando de um aspecto pedagógico. A importância disso e a responsabilidade que você tem quando vai lidar exatamente com os alunos, inclusive dentro da formação deles, não só com a formação pedagógica, mas também com a formação de futuros espectadores. É necessário uma posição do artista. para ele ir até, ele expressa. Então, é necessário que ele se posicione para o que ele vai expressar. É necessário que ele, penso eu enquanto artista, que procure estimular a reflexão, que procure chegar nas pessoas, chegar no público no qual ele se propõe. As escolas, elas são abertas para esse contato. Nós estamos passando pelas escolas aqui de Santa Maria. E é importante também procurar fazer um trabalho responsável, um trabalho com compromisso, com comprometimento com quem está do outro lado, com quem se faz à frente, independente de escola, independente de local, e público de idade, compromissão. E quando você fala compromisso, você pega uma peça exatamente do Plínio Marcos, o maior dramaturgo brasileiro, Balada do Palácio, que foi um autor que se... Ele botava o seu posicionamento nas peças dele, o seu pensamento devido a tudo. Não obstante, vai só o quarto ano primário, mas transformou-se em maior dramaturgo. E a Palada do Palácio, o Homem do Palhaço. Por que escolher essa peça? E o que te identifica com essa peça? Bom, essa peça escolhemos com eu, mas a Josiane Soares e o Rafael Jacinto, os dois atores que fazem o Boboplin e o Menelão, que são os dois palhaços. Existe uma grande identificação com a peça, a questão do artista, de dois palhaços, um circo decadente, onde um procura o sucesso e o poder, e outro está à procura da sua alma, de conseguir fazer. Então, nos colocando na posição, a gente acaba se identificando. Mas um grande desafio é de como você se identifica com algo, mas torna ele universal para os outros, que não fique só para você, e principalmente levando para a escola. Então, pegamos isso para nos identificarmos, sabemos o que a gente propõe e como a gente universaliza e leva para as outras pessoas isso. Foi difícil contar uma peça para o Pinu Marcos, porque a gente sabe que o Pinu Marcos, a linguagem dele é bastante chula, vamos dizer assim. O pessoal até dizia, no teatro do Pinu Marcos, de seis palavras, cinco são palavrões. Escolheram o texto do Pinu Marcos? É, esse texto é de 1986, que é uma época em que o Pinu Marcos, inclusive, escreveu ele hospitalizado, e para muitos críticos de teatro, consideram como o texto mais poético dele, com a questão que falam muito, que lembra o Pinu Marcos, a questão do palavrão. Mas, então, aí também tem a questão de como o artista coloca, como os atores e como o diretor, como que esse grupo vê esse texto e qual a perspectiva dele, sobre que ponto de vista ele trabalha isso. Daí a gente procurou trabalhar para o público das escolas, que é o nosso público onde a gente está inserido, onde está acontecendo a mostra agora, que vai acontecer durante o mês de outubro, nas escolas em que estamos de estágio e do programa do PIBID também. E o que é e por que Caratapa? Da Caratapa? Olha, o da Caratapa, ele é... Está na oralidade. É uma coisa bem do Pinu Marcos, do Caratapa, que é botava Caratapa nas peçadeiras. É, como um grupo, e como essas identificações, trabalhamos com outros dramaturgos, esse o Pinu Marcos, a gente está com esse trabalho, mas é algo que o grupo se identificou e reconhece como nome, como pertencente seu, assim. Continuamos aqui na escola Reinaldo Coser, e nós estamos aqui com o diretor da escola. Bom, obviamente que o diretor também, sendo uma escola bastante diferenciada no nosso universo, aqui uma escola para surdo, ele também tem essa questão, ele é surdo. Bom, professor Jefferson, a presença de um grupo deste teatro, apresentando para vocês, qual é a importância disso, como é que o senhor encare fazer teatro, até obrigando os atores a ter uma atuação especial para vocês? Muito importante essa apresentação do teatro que está ocorrendo hoje. Os surdos estão muito estimulados, faz parte da cultura própria do surdo, a linguagem do teatro. Então, essa apresentação, há muitos anos já, nós já estamos trabalhando, desde 2001, nós trabalhamos com essa apresentação artística, aqui em Santa Maria. Inclusive, já apresentamos no Teatro 13 de Maio, e em algumas cidades também já divulgamos nosso trabalho. aí tivemos que parar. Faltou profissional, o professor entrou em licença, e agora estamos muito felizes de estar retornando o teatro aqui para a escola. Os surdos estão muito alegres, porque a nossa cultura é visual. Bom, Jefferson, e na sua opinião, esse tipo de atividade deve ser mais incrementada? Como é que está a política para vocês, para você ter cada vez mais inclusão, inclusive, na sociedade? Muito importante essa apresentação, essa força política de divulgação da cultura própria dos surdos. Questão da língua, a língua de sinais. Essa divulgação é necessária, esse respeito à nossa escola. Ela é diferente das demais escolas, principalmente a do ouvinte. Aqui é a própria língua para os surdos. E a segunda língua, a língua oficial portuguesa, é escrito, por isso, o bilingue. O nosso currículo é diferenciado dos demais. Ela é própria para uma escola para os surdos. Bom, ao mesmo tempo que fala-se isso, a gente tem a surpresa quando encontra uma escola desse tipo. Como é que está a divulgação da escola, a estrutura da escola, e como é que recebe hoje também, para ter condições para dar uma boa educação, inclusive, melhorando muitas pessoas que até nem sabem do trabalho de vocês, para que venham aqui e recebem uma certa orientação e até melhor inclusão através do trabalho de vocês. Obrigado. Muito importante esse espaço próprio para os surdos. A inclusão não é adequada para nós. O surdo fica isolado, falta comunicação, não tem contato. Essas trocas próprias da cultura que faz parte. Por isso, a importância desse espaço. Precisamos divulgar onde é a localização, onde se encontra a escola, trazer o público a vir conhecer. Verdade. A distância da nossa escola não é adequada. Essa localização é distante. Precisamos de muita divulgação. É a única escola própria na região, em Santa Maria, e região que atende os surdos, que é própria para os surdos. Como é que está a estrutura da escola hoje? E o que vocês recebem é suficiente da boa educação? Quantos alunos vocês têm? Quantos professores? A estrutura em geral. Aqui, a nossa escola tem, da educação infantil, todo o ensino fundamental, EJA, e também ensino médio, formação, magistério e professor surdo. Temos estruturas, estamos adequando cada vez mais, laboratório, biblioteca, laboratório de informática, o nosso anfiteatro. Ele é pequeno, mas ainda está nos comportando. Funcionários, professores, professores surdos. Então, estamos estruturados. E tem que falar uma comunidade para colaborar com vocês. Já que vocês estão bastante afastados, e até a própria divulgação da escola aqui, convenhamos, nem todos sabem do trabalho de vocês. A universidade é um ótimo veículo de divulgação. Nós confeccionamos folders, colocamos na rádio, colocamos nos ônibus. Estamos divulgando, mas precisamos de muita mais divulgação. Dependendo da gente, a gente está aqui para isso mesmo. Bom, agradecendo ao professor Geppes, também até à Luciana, que foi a nossa tradutora aqui, já que a gente domina essa linguagem, e também sensibilizado pelo belo trabalho que se desenvolve nessa escola. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, realmente acompanhar o trabalho dos nossos alunos da universidade nessa escola foi muito emocionante. Olha, nos encheu de orgulho. A universidade apresenta comunidade, né? Bom, o programa Aplauso fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Obrigado. Até lá.